Olá, queridos amigos. Hoje repetiremos sobre pessoas insatisfeitas. Encontro muitas pessoas insatisfeitas, que nunca estão contentes com nada, só reclamam e veem defeitos em tudo e todos. Você já parou para perceber que a insatisfação não é falta de algo? Se fosse, quando uma pessoa atinge o seu sonho ou o seu desejo, ela se sentiria realizada. Mas o que acontece é o contrário. Após chegar aonde queria, ainda quer mais. Isto revela que a insatisfação não é com os outros ou com as coisas, mas consigo mesmo. Uma pessoa insatisfeita cria um falso eu, uma falsa ideia sobre si e sobre os outros. Se separa do seu eu verdadeiro e busca no mundo externo realizações e conquistas para preencher o vazio interior. Pessoas sempre insatisfeitas deixam de aproveitar o presente e viver a vida. Depois se lamentam do que perderam e deixaram de viver. Guimarães Rosa, autor do Grande Sertão Veredas, escreveu Nessa curta frase, o mineiro define a satisfação como um bem tão precioso capaz de gerar serenidade, paz de espírito, conforto e, como consequência, o sono. Encontre motivos para viver bem o seu dia e seja feliz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.